Chegou a hora de descobrir o piloto que vai conseguir vencer o grande prêmio da China aqui em Xangai. Tamanho do retão, né galera? A bandeira do Brasil ali, hein? Começamos a volta aqui em Xangai com as curvas 1 e 2 longas e difíceis para a direita. As primeiras de 16 curvas que compõem este circuito de 5.4 km. A reta oposta, incrivelmente longa, oferece a melhor oportunidade de ultrapassagem da volta com velocidades ultrapassando os 320 km por hora até a área de frenagem da curva 14. Pessoal, lula do like, hein? Deixa aquele likezão para a gente. Vamos lá, Tonhão! Fala da quali do Rafa Bica. Fala do Ferreira. Ih, Tonhão está gripado, mano. Não vai falar hoje. Mas antes vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Galera, deixa o like, deixa o like aí. Coloca-se a linha Napoli, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos... Ferreira, Albon, Carlos Sengs, Yves Vettel, Hamilton, Ocon, Grosjean e Daniel Kvyat. Stroll, Ricardo, vai largar mais atrás por causa de uma punição no grão. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista começar esse GP. Que loucura que vai ser isso aí. Que loucura. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. Bora! Fala, galera! Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal. Chegamos a nossa querida carreira Xtreme. Estamos aqui em Xangai, GP da China, com uma qualificação. Se vocês não assistiram, assistam, cara. Foi uma qualificação fantástica. Cara, está aí. Estamos até aqui, né, galera? Estamos até aqui na frente. E é isso aí. Pessoal, vamos programar muito bem essa estratégia. Gasta muito pneu, cara. Que pena, cara. Ai, cara. Vontade de fazer um 6.8 aqui, galera. Muita vontade de fazer um 6.8. Mas a diferença é grande, tá? E a gente vai estar forçando para segurar o carro, né? Então, vamos obedecer a equipe, tá? Aqui não adianta. A gente perde. Mas, cara, talvez desce, cara. Talvez desce para a gente colocar um 6.8 aqui. Que vontade, mano. Que vontade. Uma voltinha a mais para a gente entrar nos boxes, né? Mas tudo bem. Vamos obedecer a equipe. Vamos lá. Vamos ter um retão para a gente usar, né? A gente vai precisar usar combustível. O carro não está legal. A gente vai precisar. Ele está gastando. Então, vamos botar aqui, ó. 27 quilos, 1.3. Para a gente usar, pelo menos, na reta. Só na reta principal. Na outra, acho que a gente consegue segurar com RS. E se precisar, a gente dá um jeito. Não dá para deixar o carro muito pesado. Senão, a gente não aguenta. E as peças já estão com 30%, 40%. Então, a gente tem que pensar a longo prazo. Não adianta colocar 2 litros, 3 litros para correr 25% do tempo da corrida, né? Para ferrar o carro. Não adianta, mano. Não adianta mesmo. Pessoal, domingão, vocês estão em casa. Tem gente de férias, fazendo churrasco. Gente batendo a saudade aí da Fórmula 1. Pelo menos aqui no virtual. Então, pessoal, vocês já sabem. Primeiro, já deixaram o like, né? Então, agora chama a família. Pega lá o almoço, a cervejinha. Senta confortável. Aumenta o som. Cruza o dedo. E vamos embora. Vamos para essa corrida. Vamos nessa. Vamos lá. Vai ser difícil, pessoal. Tentar segurar o máximo. Tentar segurar o almoço. Aqui a gente vai ter que sair muito bem, senão ferrou. Tentar segurar o almoço. Ah, estou olhando para trás, galera. Perdão, pessoal. Esqueci que a gente combinou que não era para olhar. É a agonia, a mania. O combustível está de boa, cara. Está indo. Acho que dá até para usar aqui, galera. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Vamos lá. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Opa, está super econômico, galera. Acho que vou dar uma volta a mais, hein. Você está em segundo. Bottas está à sua frente. Certo. A diferença à frente é de 3,2 segundos. Ele está com pneus macios gastos. Verstappen atrás. A diferença é de menos de um segundo. Ele está com pneus macios gastos. Ele está com pneus. O combustível está mesmo muito bom. Você está controlando bem. Vai ser difícil, galera. Desculpa não estar falando nada, galera, que está muito... Eu estou fazendo tudo o que eu sei mais um pouco. Eu vou segurar, tá? Vamos olhar na reta e a gente vai decidir. Vamos lá. 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 Está com um pneu ainda. Agora em décimo primeiro, estamos com o décimo primeiro lugar, Latifi à frente, nossa diferença com o carro da frente é de 4,2 segundos, ele está com pneus macios gastos, Vestapen está atrás de você, a diferença de tempo para o carro de trás é de 2,5 segundos, ele está com pneus médios novos, a distância até o líder é de 26,5 segundos, fim da estratégia de pitstops, leve esses pneus até o fim agora. Está ali o líder. Pneu duro, hein? Pneu duro, hein? Ah, se eu ficasse um segundo atrás dele. Pneu duro. Pneu duro. Pneu duro. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mesmo tentando de tudo galera Não consigo melhorar mais minha volta eu estou de olho aqui no piloto No piloto atrás E aí A diferença de tempo do carro de trás é de 2,0 segundos. Eu acho que está de boa, ele está atirando bem pouquinho. Os pneus do carro adversário já rodaram 6 voltas. O tempo na última volta foi de 1,33,4. Você está em segundo lugar, segundo lugar. Rotas está à sua frente. Nossa diferença com o carro da frente é de 2,1 segundos. Ele está com pneus duros gastos. Verstappen está atrás de você. A diferença de tempo para o carro de trás é de 2,0 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Quantas voltas? Acho que a próxima é a última. Tem combustível para apenas 1 volta. Sumiu. Acabou com o pneu. Está lá. Já está vindo. Era uma parada antes ali e agora a gente está empenando. E o Bottas volta mais rápido, viu? Acabou, galera. E aí, cara. Ótimo trabalho, muito bem. Estamos muito satisfeitos. Ah, que coisa boa, mano. Segundo lugar, cara. Deu aque... Ó. Ele é o piloto do dia, não sou eu. Imagina, galera. Deu aquela emoção, não deu? Quando a gente começou a chegar no Bottas, mano. Ai, cara, mas não deu, galera. Fiz de tudo, cara. Tudo estava ao meu alcance mesmo. Foi uma corrida muito honesta, né, cara? Muito... Tudo certo. Deu tudo certo, cara. Parabéns aí, Borges. Nesse ponto, eu concordei, cara. Eu acho que a Mercedes acertou no pneu duro, entendeu? E eu sabia que com o carro que estava atrás, e depois no final ia ter pneu, né? Se acontecesse alguma coisa, também teria pneu. Mas quase que a gente pega. Mas depois que o final, cara, a gente não ia conseguir. A gente ia se atrapalhar muito e o Bobiach chegava até o Bestafio. Olha lá, cara. AlphaTauri no pódio, mano. Que legal, cara. Quem que está assistindo sua corrida não sabe o que aconteceu no treino, não sabe como furou as voltas, como tudo deu certo nesse final de semana, né, cara? Um final de semana mágico, cara. Acho que esse é o título. Final de semana mágico. Porque, cara, muito legal. Aproveitem, aproveitem. Não é sempre, tá, cara? A equipe vai estar muito feliz. Festa na AlphaTauri. Carro mais bonito pra mim da temporada 2020. E uma equipe que eu torci pra caramba. Vai ser bem legal agora. Vamos ter aí Tsunoda e Gasly, cara. Vai ser legal. Depois dessa etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Volter e Bottas assume o topo da tabela. Ele é o novo líder do campeonato com os resultados de hoje. Vamos conversar, André. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Tem que ser o finlandês voador. É, para. Vamos ver os melhores momentos. Não teve grandes melhores momentos, mas... Teve uma largada legal, né? Eu achei legal. Era o Vestapien ali, né? O Vestapien que está do meu lado. Ele foi honesto comigo também. Não forçou. Não me jogou pra fora. Ó, eu não arreguei não, cara. Fui, fui. Sabia que ele ia espalhar. Aí eu fiquei ali, não deixando ele espalhar. E a próxima era por dentro, né? Aí eu me arreguei aqui, ó. Pronto. E aí foi. Aí parecia que a corrida ia ser assim. Eu pensei que no final eu ia ser muito, muito, muito perseguido pelo Vestapien. Iria acontecer se ele não se atrapalhasse no box, né? Eu não me atrapalhei como que estava me cagando. Desculpa a palavra, mas me borrando de medo. Os caras me passaram não só um, dois, três carros lá no box. Porque vocês sabem que acontecem os bugs. Saí e ele foi atrapalhado, né? Porque se eu não me engano, uma Racing Point... Quando eu olhei pra trás, parecia que era uma Racing Point que estava saindo na frente. Eu não entendi muito bem. Mas aconteceu alguma coisa ali que ele se atrapalhou. Ou estava passando e atrapalhou ele. Eu não sei. E aí foi, cara. Pô, a gente chegou a colar, cara. A gente chegou a colar nele. A gente chegou a abrir a asa umas três, quatro vezes, né? Mas não deu, galera. Infelizmente não deu. E aí no final foi só segurar mesmo. Porque eu forcei muito o carro, né? Forcei muito ele. Então o final foi segurar um pouco do pneu. Segurar um pouco aí da... Já estava bom demais a posição, né? Então... Segurei ao máximo, hein? Coisa boa. Aí. Eu acho que a gente vai subir alguma posição aí, cara. E olha o tempo. 32,8. A gente fez 33,1, cara. Pô, a gente... A gente é o segundo melhor tempo da pista. É isso, cara? Eu acho que sim, cara. A gente ia fazer a volta rápida nisso aí. Ou eu fiz a volta rápida e nem vi. Né? Eu tinha... Eu tive a volta rápida, eu acho. 33,1. Né? 33,1, 4,4. Todo mundo em 33. Né? E o Kivet não marcou, galera. Deixa eu ver quantos pontos foram pra conta. Foram 20 pra mim? 18 pra mim. 18 pontos. Vamos ver aqui a classificação. Rafabim aí. Passando. Acho que passamos o Ricardo, né? Estamos em sexto. Deu uma boa melhorada. 20 pontos na frente do Kivet. Isso é muito bom pra equipe. E... Aqui, né? Estamos perto da McLaren, mano. Olha aí, ó. Na frente da Renault. Por 4 pontos. E 20 pontos na frente da Ferrari, cara. Então, estamos perto aí, tá? E 13 pontos atrás da McLaren. Que legal, mano. Que final de semana, galera. Que coisa boa. Que corrida maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Tenham aproveitado. Tá? Então, deixe seu like. Comente. Inscreva. Desculpa. A hora que eu joguei a câmera pra trás. Tem gente que vem aqui só reparar os erros, sabe? Então, às vezes o cara vai comentar. Ah, não vale olhar pra trás. Pô, já tô pedindo isso pro teu leite sem querer. Tentei deixar o mais real possível. Mas eu tava tão perturbado na hora que acabei. Colocando. Tô apertando algumas vezes. Só fui me lembrar depois, tá? É difícil. É mania, sabe? Tem que perder essa mania. Mas é isso, galera. A Rafa B vai ficando por aqui. Bom final de semana. Bom domingo. Boa semana pra vocês. Agora que vai começar. Aquele abraço. Fique com Deus. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.